Roblox é uma coisa que todo mundo gosta aí no Roblox, então fica até o final aí desse vídeo porque hoje eu vou estar ensinando como que ganhar muitos e muitos Roblox totalmente de graça aqui. E é um método oficial do Roblox, beleza? Não é nada que vai te ocorrer um ban aí, que você tem risco de banimento na sua conta, não. É oficial, o Roblox liberou pra gente, então fica até o final pra você tá vendo esse método. Bora lá, beleza? Pra gente tá vendo, é óbvio que antes, se você quiser me ajudar aí, me ajuda aí, cara. Deixa o like aí, se inscreve e ativa o sino se você ainda não fez isso, porque aqui tem vídeo todo dia e hoje vai sair outro mostrando muitos itens reais que tá saindo aí se você ainda não pegou. Bora lá pra gente tá vendo isso daqui. Olha, e os Robux que eu vou estar ensinando a ganhar aqui é o da Microsoft. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, mas se você ainda nunca ouviu, o Roblox meio que fez uma parceria com a Microsoft e a gente pode ganhar muitos Robux. Talvez você já saiba desse método, beleza? Mas eu tô gravando esse vídeo pra quem não sabe. Há um tempinho atrás eu já gravei um vídeo ensinando como que ganhar esses Robux, só que eu tô gravando de novo, beleza? Por quê? Bom, tem um motivo, né? Porque basicamente saiu mais Robux aí que a gente pode ganhar desde a última vez que eu gravei. Então eu vim aqui mostrar de novo pra vocês caso você não tenha ganhado ou não sabe desse método. Tem mais Robux aqui que você pode ganhar, liberou mais aí. Então, olha, eu vou estar ensinando passo a passo o que você tem que fazer pra poder ganhar tudo direitinho. Vamos lá, olha, eu tô aqui na Microsoft, beleza? Esse é o site e você vai ter que tá criando uma conta aí, só que é só você criar com o seu e-mail aí, uma senha aí, só que é muito fácil de tá criando a conta. Você vai ver quando você for entrar. Enfim, daí você vai tá caindo nessa página aqui, que inclusive o link tá aí na descrição, beleza? E bom, você vai tá clicando aqui, ganhar, beleza? Bem aqui, ó, ganhar. E vai tá aparecendo várias coisas aqui. Isso daqui é os pontos que você vai ter que pegar pra ganhar os Robux. Mas agora eu vou tá vindo aqui, ó, resgatar. Agora não é ganhar mais, é resgatar, beleza? E vai tá aparecendo vários cartões aí. Vários cartões mesmo, de várias coisas. Mas a gente vai tá clicando aqui, ó, cartão digital Roblox. Ainda tá disponível aí. E bom, os Robux que a gente pode ganhar, olha, ou é 200, 400, 800 e 1000 Robux. Se eu não me engano, você pode pegar mais de uma vez. Então você pode pegar todos os pacotes que tão aqui. Ou seja, no total aí, dá 2400 Robux no total. Então você pode ganhar 2400 Robux aqui, totalmente de graça e oficial do Robux. Por isso que eu vim mostrar aqui de novo, beleza, pra vocês. Porque a última vez que eu gravei isso, se eu não me engano, era só 1300 que a gente consegue ganhar. Agora é tipo, muito e muito mais. Olha só, é 2400. Então vamos supor aí que você quer pegar 200 Robux. Tá aqui, o que você precisa fazer? Você precisa de 3000 pontos aí. E bom, aí você vai ter que fazer tipo umas missõezinhas aí, pra você tá conseguindo os pontos. E depois tá trocando pelos Robux. É basicamente isso. Olha, eu tenho quase 300 pontos aqui, ó. Eu tenho 276. E pra você tá conseguindo os pontos aí, olha, você vai ter que vir aqui, ó, na Microsoft. De novo aí, você vai ter que vir aqui, ó, em ganhar, no que eu mostrei lá pela primeira vez pra vocês. E aqui vai ter as missões que você precisa fazer. É, é basicamente isso. E tem várias missões. Por exemplo, essa daqui você ganha 10 pontos. Essa daqui que eu já fiz, você ganha 100 pontos aí. Essa daqui 40 pontos. Essa daqui 40 também. Essa daqui 5. Enfim, tá aí as missões. E aqui aparece a quantidade de pontos que você ganha aí, se você fazer ela. E olha, essas missões não é muito difícil não. Por exemplo, essa de 5 pontos aqui. Eu tenho que descobrir rotina fitness para se adequar ao meu estilo de vida. Aí é só eu clicar em cima, beleza? E aqui vai tá aparecendo várias coisas no Google. Mas eu não preciso ver isso. O melhor de tudo, eu não preciso clicar em mais nada aqui, tá bom? Eu não preciso descobrir nada aqui mais. Basicamente é só eu clicar em cima disso daqui. E pronto, já contou a minha missão. Eu já ganhei os 5 pontos aí. Você pode ver que já até contou aqui, beleza? Mais 5 pontos. Então, é basicamente assim. E aí eu tenho que vir aqui, juntar os pontos. Clicar aqui e depois resgatar. 200 Robux eu preciso de 3 mil pontos aí, né? Você pode ver. Só que vai aumentando, beleza? Tem esse detalhe que vai aumentando. Por exemplo, 400 Robux. Aí eu já preciso de 6 mil pontos. Caraca, é o dobro aí. E bom, 800 Robux eu preciso de 12 mil pontos. Caraca, é muita coisa. Agora, mil Robux eu preciso de 15 mil pontos aí. Olha, é bastante coisa. Eu confesso, é muita coisa mesmo. Só que dá pra pegar esses pontos, beleza? Porque tem muita gente aí que já conseguiu ganhar. Inclusive, já até comentou nos meus vídeos passados aí. Eu sempre olho os comentários, beleza? Então, comenta aí se você já ganhou esses Robux. E se é fácil ou difícil pra ganhar. Porque eu tô sempre olhando os comentários. E pras outras pessoas que ainda não ganhou poder ver. Enfim, tá aí, beleza? E no total você ganha aí 2.400 Robux. Bom, sinceramente eu acho que é muita coisa. E vale muito a pena você fazer essas missões. Enfim, daí quando você conseguir os pontos necessários. Você vai tá conseguindo pegar aqui um código. É, você vai tá ganhando um código. Os Robux não vai direto pra sua conta. E daí você vai tá ganhando um código. Depois que você ganhar esse código. Você vai ter que ir em outro site aí, beleza? Que é nesse site aqui, é o mesmo site que a gente resgata a promo code de itens grátis aí. Aí você vai tá colocando aqui ó, o código que eles vão te dar, beleza? O código dos Robux aí. Vai tá clicando aqui. E daí vai tá clicando em resgatar. Pronto. Acabou, beleza? E aí você já vai tá ganhando os Robux aí com o código que você resgatar aqui. Então se você resgatar o de 200, você vai ganhar 200 Robux. Ou de 1000, você vai ganhar 1000 Robux. Eu acho que deu pra entender direitinho aí. Enfim, daí é só você fazer isso tudo aí que você vai tá ganhando os Robux. Não é muito difícil, beleza? Você tá ganhando. É só você tá pegando os pontos. Vai demorar um pouquinho. Isso é óbvio, beleza? Porque tem algumas missões que são muito, muito, muito fáceis. Tipo essa daqui que eu acabei de fazer pra mostrar pra vocês. Só que tem outras que, olha, vai demorar um pouquinho aí. Só que vai fazendo aí direitinho o que você vai tá ganhando. Enfim, aí você pode pegar aqui 2.400 Robux. Ou quantos você preferir. Se você quiser pegar só 200, você pode. Só 400, você pode. Enfim, tá aí, beleza? Aí fica à vontade pra você poder tá fazendo aí esse método de ganhar Robux. Então é assim que faz pra você tá ganhando muito Robux aí. E um detalhe muito importante. Quando você fazer todas as missõezinhas lá de ponto, beleza? Todos os desafios pra você tá ganhando ponto, meio que vai esgotar aí. E você não vai conseguir os pontos suficientes. Só que você tem que esperar, se eu não me engano, é um dia ou uma semana, alguma coisa do tipo. Porque aí vai resetar as missões e vai tá vindo missões novas aí. Pra você tá conseguindo os pontos. Então é meio que assim que faz pra você ganhar os Robux. Eu acho que deu pra entender, beleza? Então não esquece. Pega aí se você quer muito Robux. É óbvio que vai demorar um pouquinho. Eu não vou mentir pra vocês. Vai demorar um pouquinho. Mas é bem fácil. E é assim que faz pra você ganhar os Robux. Não dá ban, beleza? Pelo que eu sei, isso não dá ban. Inclusive eu já vi várias pessoas comentarem, né? Como eu disse. Que já ganharam muitos Robux com esse método. Então é muito legal. E você consegue ganhar vários e vários Robux aí. Porque olha, 2.400 Robux é muito mesmo. E é isso. Lembrando, fica de olho aí hoje no canal, beleza? Porque eu vou tá postando outro vídeo de como que ganhar um monte de itens grátis. Que tá saindo no catálogo aí, beleza? Então é isso. Fica de olho aí porque eu tenho certeza que você vai gostar. Porque todos os itens estão muito bonitos. E sério, vai dar pra vocês fazerem avatares muito legais aí. Enfim, então basicamente é assim. Se você gostou, não se esquece não. Se inscreve aí, ativa o sino. E deixa o like pra me ajudar, beleza? Muito obrigado aí. Tamo junto. Eu já vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui. Fiquem todos com Deus e fui.